E aqui vai mais uma super dica do Shop Tour pra você que tá procurando móveis bonitos, bem transadões pra deixar a casa da sua mamãe muito charmosa, tá? Eu tô na Finest, uma loja que tá sim com uma promoção bárbara. Aqui as coisas realmente tão baratas, valendo a pena e você não pode dar bobeira. Olha só. Começando aqui com essa super oferta, é uma cama de casal em modo no castanho claro, sem brilho. Tá saindo 189 mil cruzeiros. Gente, é um preço inacreditável. 189 mil cruzeiros. Você não compra nem duas jaquetas, né? Você vai levar essa super cama aqui. Se você quiser fazer o conjunto, você pode comprar aqui na Finest essa mini cômoda, linda de morrer. Olha só, tem seis gavetinhas, super prática, em castanho acetinado. E tá saindo 174 mil e 400 cruzeiros com detalhes em latão. Bonitona, não é não? Agora pra cá tem uma poltroninha, assim, principalmente pra você que tem pouco espaço. Bárbara, eu adorei. Essa daqui, olha. É uma poltrona decorativa, super bonitona, com tecido em jacar, 169 mil cruzeiros. Agora, pra terminar e fechar com chave de ouro, eu vou dar a última oferta, que é a banqueta. Banqueta pra bar, pode ser em mogno com detalhes em latão, ou então em teriça em latão. E tá saindo 129 mil cruzeiros. Olha, eu mostrei pra você quatro super ofertas. Agora a loja todinha. Tá valendo a pena você conhecer e comprar um monte de coisa, porque tá com preço bárbaro. A promoção é só pra esse final de semana. Hoje eles estão abertos até as 7 da noite. Amanhã de 9 até as 6 e meia da tarde, na rua Joaquim Floriano 301, no Itaim. E tem mais outro endereço, que é a Plante que Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera, 2934. Qualquer dúvida é só ligar pra 530-9367. Não perca, tá valendo a pena a Finest.